Meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Patrícia Roberta, no vídeo de hoje é pra você que quer fazer esses fundos assim, ó, legais, pra fazer challenge, tutorial, vários vídeos e não sabe como, e sem muitas delongas, meu amor, eu vou falar pra vocês como é que você vai fazer. Então, se quiser a parte 2, onde eu vou ensinar pra vocês a fazer aquele fundo, aquela luz que fica atrás iluminado de várias cores, deixa teu like. Porque se tiver uns 300 likes, eu trago pra vocês. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa teu comentário aqui abaixo e simbora pro vídeo. Então, gente, muita gente, não é uma, não é duas, não é três, várias pessoas me perguntam Pat, como é que faz esse fundo de várias cores? Porque sim, eu tenho várias cores de fundo, ó. Várias cores e é nada mais, nada menos que um tecido. E que tecido é esse? O elanca, o elanquinha, que você pode encontrar em loja que vende tecido na cidade de vocês, sabe? Todo lugar tem esse tecido e é tipo como se fosse uma malha, tá? Deixa eu mostrar aqui. Uma malha e aí você faz o seu armengo, tá? Que é pendurar, que é colocar nos pregos. Veja. E aí você consegue fazer o seu fundo, tá? Colorido, você pode comprar a cor que você quiser. Porém, deixa eu dar uma dica pra vocês. As melhores cores pra gravar vídeo com esses fundos são tons pastéis ou preto. Eu já testei com vermelho, já testei com outras cores mais fortes e meio que estoura dependendo da luz que você vai ter em casa. Se você tiver luz onde ela vai focar no seu rosto e não deixe estourada, tudo bem. Mas essas cores assim, ó, esses tons pastéis são os tons que mais vai destacar o seu rosto na hora que vocês forem gravar o vídeo de vocês. Tá bom? Então é isso. É loquinha, vídeo rápido mesmo. Porque aqui é assim, ó. Aí vocês já vão comprar, vão gravar o vídeo de vocês sem muita desculpinha. E é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo.